A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que tem pra beber aqui? Essa planta bizarra que na Ilha da Esporna chamam de... Zuin? Ninguém para de beber. Ficaremos mais ricos que o demônio. E a fábrica ficará localizada ao lado esquerdo de quem entra na Ilha da Esporna? Devemos reconstruir a muralha! Mas dar uma festa pra testar a popularidade da bebida, isso sim é uma boa ideia. Finalmente, os músicos. Vamos lá, antes que o Coglicó comece a piantar. O Coglicó? Ouvi falar que a senhora precisa professor de música. Viva esperando e procurando um trevo no meu jardim. Vossa filha fugiu, voçá! Ela é jovem. Tem muito o que viver ainda. Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Bom dia, 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 bom dia. Viva esperando e procurando um trevo no meu jardim. Essa gente da Esporna é muito legante.